Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, para a primeira análise do outro trimestre, estamos abrindo aqui com a Romy, geralmente a Romy, que divulga a primeira análise do trimestre, do terceiro trimestre de 2023, está a operação, uma empresa de bens de capital, três segmentos, a B mais W na Europa, especialmente na Alemanha, a máquinas Romy e fundidos e usinados, a gente tem várias análises dela no canal, então dá para acompanhar toda a evolução da tese, pelo menos nos últimos quatro trimestres direto, com a conversa toda de governança, que tem falado, tudo agora é problema de governança e bastante desinformação ali no meio, como eu tenho explicado eventualmente, eu vou começar a colocar a estrutura acionária, como a gente pode ver na tela das operações, justamente para, caso dê curiosidade, a gente possa sempre revisitar a análise mais recente e ver ali como é que está a estrutura acionária, quem são os controladores e por aí, vai para saber que não é, para ter uma noção ali de como é que está organizado o grupo controlador, certo? Aqui a família Romy e família outro nome ali que eu não lembro. Um pouco mais de informação aí justamente que permite revisitar e sempre que tiver dúvida, usar isso aqui como guia. Para dar um pouco mais de cor, a gente tem a distribuição da receita líquida por segmento, como sempre aqui no caso da indústria Romy, para quem quiser pausar, onde a gente vê a forte redução de fundidos e usinados, como comentado, previsto no segundo trimestre de 2023. Na sequência, ali embaixo, desculpa, a distribuição de mercado externo e mercado interno, aqui vale pontuar que os dados são trimestrais, os dados trimestrais têm menor representatividade de tendência, justamente dado que a gente tem a sazonalidade, que é visto aí pela escadinha. Todo ano ele tem uma escadinha do primeiro trimestre mais fraco para o último trimestre mais forte. Então, dados anuais para entender tendência e melhoria mais relevantes, ano contra ano, por exemplo. Também a distribuição geográfica, agora sim a distribuição geográfica, só para a informação aí na tela. Então, ok, a gente passa, a gente vê uma continuidade na operação do que foi comentado no quarto trimestre de 2022, que teve sequência no primeiro trimestre de 2023, que parece ter tido ali o topo, e que foi comentado que parecia ser o topo, no segundo trimestre de 2023, o vídeo passado. A operação começa a ver justamente redução na qualidade operacional, como dito no trimestre anterior. Parece que a gente atingiu o ponto máximo do operacional financeiro no segundo trimestre de 2023. O preço finalmente começa a sentir um momento menos positivo por ativo, então começa a ter algum nível de redução, de arrefecimento no preço. Nada que me faça ver a alocação aqui como viável de capital, dada a trajetória da operação e o preço que estava em níveis estabilizados mais altos. Está aí o custo de oportunidade, especialmente. A gente tem muitas operações descontadas que eu vejo com um projeto e um direcionamento indo para o positivo, mas daqui está indo para o negativo. Não, não negativo no sentido de afundar a operação, mas está indo para uma posição menos positiva do que ela tinha até o trimestre passado. Isso dito, a gente passa um do diligence. Vamos olhar ali a operação por dentro. A entrada de pedidos com forte queda versus o mesmo período no passado, especialmente pegando a parte semestral ali. A gente tem uma estabilidade quarter on quarter, uma leve subida ali na entrada de pedidos, mas a base já era mais fraca do trimestre passado, então uma estabilidade propriamente positiva. A gente tem uma entrada em pedidos em R$ 289 milhões, menor não, desculpa, um pouco maior do que o faturamento no trimestre, que está em R$ 273 milhões. Então, basicamente, repondo o consumo. O trimestre passado era menor, agora um pouco maior, mas basicamente repondo ali com entrada de pedidos o consumo do que está sendo entregue. Levando a carteira de pedidos a R$ 557 milhões, um leve aumento versus o período anterior, forte queda versus o mesmo período no passado, que reforça o horizonte não dos mais positivos, agora já afetando o operacional financeiro, como a gente vai ver daqui a pouco, colocando a operação em uma posição onde a gente já vê algum nível de ociosidade, especialmente ali na parte de fundidos e usinados, e desconto como realidade. A gente vai começar a ver ali, a gente vai ver na sequência que é margem bruta, a gente vai ver justamente a presença de possível desconto. A margem bruta com forte redução, possivelmente justamente efeito de desconto, quando eu tenho a margem bruta eu tenho o faturamento menos o custo da mercadoria vendida. A segunda pior margem bruta do histórico apresentado na tela. Quando a gente passa para a margem EBIT ajustada e a margem líquida, também com forte redução versus o mesmo período no passado, as duas, tanto margem líquida quanto margem EBIT no pior nível da série que se apresenta na tela, com um horizonte de continuidade de deterioração. Se a gente tiver justamente, especialmente continuidade na fragilidade da demanda, a operação aqui opera globalmente, então a gente vê isso se apresentando em vários indicadores da economia real, quando a gente pega global. A dificuldade da China de engatar crescimento, ainda a necessidade de controle monetário nos Estados Unidos, Europa ainda com necessidade mais agressiva ainda de controle monetário para evitar que a inflação desande e por aí vai. A abertura da performance nas linhas de negócio para dar um pouco mais de granularidade aí na tela, lembrando que aí o período ali embaixo que apresenta é de nove meses, só para a gente não confundir as coisas, que mostra justamente uma continuidade da piora do fundido e dos inusinados, que entra aí numa margem EBIT da negativa, comentado isso no segundo trimestre de 2003, que era o caminho que parecia estar indo. E a B mais W ainda com margem EBIT da negativa, apesar de uma melhoria quando eu falo nove meses desse ano. É a abertura por setor atendido na próxima etapa, justamente para entender como é que está ali a evolução de participação em cada um dos setores que eles atendem. Alguma informação aí mais mercadológica, comercial da operação, não vejo como relevante propriamente entrar no ponto a ponto aqui. É tocado isso aí na teleconferência para quem quiser assistir, eles falam mais a fundo aqui. A dívida líquida controlada, alavancagem estável em 0,45 vezes dívida líquida sobre EBIT, da mesma do período anterior, do segundo trimestre. O que não preocupa, a gente queria acompanhar justamente para não ver uma continuidade desse aumento de dívida, mas a gente teve uma redução no EBIT e, em conjunto, uma redução da dívida líquida. Finalizando, a gente vê uma continuidade do que foi colocado lá no quarto trimestre de 2022, agora com efeito negativo no operacional financeiro como previsto. A operação sentindo efeitos do arrefecimento na demanda global, vinda de momento muito positivo, que torna o comparativo ainda mais trágico aqui, com precificação não propriamente descontada, dada a piora da operação. Não vejo sentido alocação no ativo no momento, especialmente pela tendência ainda de piora, e da operação, e do custo de oportunidade. Eu tenho outros ativos que têm um desconto muito maior versus a operação que é entregue e com o direcionamento futuro para positividade e não para negatividade, que é o caso aqui mesmo vindo de uma posição mais interessante. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram. Arroba Investigo com o Sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na Bolsa opera, como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo. E vamos embora, que tem um monte de coisa aí. Espero que vocês estejam gostando da minha proximidade maior aí no Reels e no Shorts. Valeu galera, beijão!